Presidente, o PSC entende que essa matéria, além de importante, é oportuna neste momento e sugere, inclusive, a Vossa Excelência, Presidente, que talvez possamos, com este projeto, inaugurar uma pauta positiva na área de segurança pública, neste momento em que a população clama por segurança pública e que nós necessitamos realmente de abordar esta matéria com seriedade. Então, eu proponho que se faça o início de uma agenda com a instrumentalização do setor público para combater o crime, principalmente o crime organizado. O PSC encaminha não ao requerimento.